Dona Moreno Minha Moreno já tá no meu plano Minha Moreno tem a cara de menina Mas ela é que me ensina a ficar numa boa Eu vejo ela, fico mais apaixonado Coração virado, fico rindo à toa Porque minha Moreno é tudo o que eu preciso pra me ver feliz Como o dono do mundo em um paraíso Vem, minha Moreno, mata meu desejo Me dá um beijo, faz um tapo, né? Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Vem, minha Moreno, mata meu desejo Me dá um beijo, faz um tapo, né? Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Tô namorando uma linda morena Já falei com o pai dela, vou casar no fim do ano Eu não me engano, ela é boa pessoa Essa morena já tá no meu plano Eu não me engano, ela é boa pessoa Essa morena já tá no meu plano Minha Moreno tem a cara de menina Mas ela é que me ensina a ficar numa boa Eu vejo ela, fico mais apaixonado Coração virado, fico rindo à toa Porque minha Moreno é tudo o que eu preciso Pra viver feliz Como o dono do mundo em um paraíso Vem, minha Morena, mata meu desejo Me dá um beijo, faz um tapo, né? Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Vem, minha Morena Mata meu desejo Me dá um beijo, faz um tapo, né? Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Eu quero viajar pelo teu corpo inteiro Fazer tudo o que um homem faz com uma mulher Música